Eu vou passar pra você uma estratégia que eu venho utilizando nos slots ali, e obviamente que se você quiser utilizar, quiser testar, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vocês sabem ali que muito bem, devido às legalizações das casas, das plataformas, né, muitas casas sumiram, tá, e muitas também acabaram sumindo com os ganhos de muita gente. E com essa legalização vieram casas novas que estão pagando, que estão de acordo com a lei, porém essas casas têm poucos usuários, e quando elas recebem novos cadastros, novos usuários nessa plataforma, elas acabam pagando muito mais, aproveitando que a casa é nova. Óbvio, você não vai chegar ali e cadastrar e postar 5, 6 reais achando que você vai ali fazer grandes ganhos. Não vai. A minha indicação ali pelos testes que eu realizei, eu depositei 41 contas e 20 outras. A dos melhores ganhos, óbvio, né, que foi a de 40, obviamente. Eu usei uma estratégia ali, eu rodei 5 vezes no modo turbo, 5 vezes no modo normal, com 50 centavos. Depois eu ativei o modo turbo, rodei ali com 5 reais, 5 vezes seguidas. Foi assim, tá, funcionou pra mim e eu venho utilizando, assim, essa plataforma que você vai escolher o seu slot e jogar com essa estratégia. Tá aqui, foi nessa casa aqui que eu deixei fixada, tá, eu deixei aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, pra vocês poderem também estar fazendo os ganhos de vocês, tá, e eu desafio vocês também a vir aqui nos comentários falar como que foi a experiência de vocês com essa estratégia e eu espero ter ajudado, pessoal. Tchau, tchau.